Imagina que o seu cliente chega pra você e fala assim Cara, eu gostaria que o seu sistema me desse um relatório no celular Esse relatório eu quero saber sobre as vendas que aconteceram ontem Espero fechar o dia pra eu poder saber Talvez eu acesse esse relatório duas vezes por dia Por exemplo, no começo da tarde se eu acessar eu quero que ele tenha os dados da manhã E se eu acessar no final do dia, assim, depois que já fechou o estabelecimento Eu quero que tenha os dados daquele dia inteiro, por exemplo Sobre relatório de vendas apenas Como que você vai fazer isso? E eu vou te dizer o seguinte, olha só Alguns dias atrás eu fiz dois vídeos a respeito da replicação de dados do Firebird A replicação de dados funciona como espelhamento de todas as tabelas Ou de algumas tabelas do seu banco Pra dentro de algum outro servidor que esteja em outro ambiente Pode ser em nuvem, inclusive Só que esse recurso é só pro Firebird 4.0 E aí, vamos supor que você esteja aí no Firebird 2.5 E como que você faria pra ter uma replicação, um espelhamento desses dados De forma performática Talvez você saiba, ou talvez não Mas o Firebird tem um recurso que se chama Statement on External Data Source Esse recurso te permite dar insert, dar update, fazer select em um outro banco de dados Que esteja remotamente ligado a esse Sem precisar construir nenhuma API Eu mostrei isso num evento já que eu fiz sobre o PSQL do Firebird Mas, olha só A gente sabe que cada insert que a gente tenta dar utilizando o Statement Inclusive isso tá disponível já a partir da versão 2.5 Ele faz uma viagem até o banco de dados Se você tá com o seu banco de dados na nuvem E tem milhares e milhares e milhares de registros pra poder inserir Você multiplica cada inserção que você dá Pela latência que tem no seu cliente Baseado na conexão da internet dele com o seu banco de dados de destino Então isso pode levar horas pra poder fazer essa sincronização E talvez isso não seja viável Mas, cara, eu preciso te dizer o seguinte Eu tive uma ideia de como fazer esse tipo de replicação de dados No Firebird 2.5 em diante Então você não precisa ter os recursos da replicação do Firebird 4.0 De forma assim, ó Pum! Extremamente performática Então, é isso que eu quero mostrar pra você Dentro de um evento que eu vou fazer Nos dias 8, 9, 10 e 11 de junho Beleza? Mês que vem, tá chegando Então, eu já deixei as inscrições abertas É só clicar no link aqui abaixo Ou no botão saiba mais Pra você poder se cadastrar nesse evento É só deixar o seu nome e seu e-mail Pra eu poder te avisar quando esse evento vai começar Mandar o link de quando vai acontecer E esse evento vai ser ao vivo e gratuito, beleza? Então, eu quero te mostrar Eu quero te dar a solução Não é um negócio assim Ah, eu vou começar a te falar como que é E aí você só vai ter acesso a isso Se você comprar o curso, por exemplo Não, eu quero te mostrar a solução completa Pra você resolver esse problema Se você se interessar por mais conteúdos de PSQL Aí você decide depois, beleza? Mas, por enquanto é isso Pode se cadastrar aqui embaixo Caso você tenha interesse nesse tipo de assunto Ou se aprofundar mais em PSQL E aí a gente vai se falando, beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Valeu, falou Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau